13 de janeiro de 2020, Pico Jaraguá, a nossa Samai, Via Verde, e olha como é que estão tratando o nosso rio aqui ó, olha só Olha ali a borbulha d'água, olha a sujeira que eles estão jogando aí Caraca gente Olha a coloração d'água aqui, e antes E lá embora Via Verde Dia 13 de janeiro de 2020, para não dizer que não foi hoje, vamos falando da data aí E aí E aí E aí E aí E aí